É isso aí galera, KM2 para o Brasil, olha que lugar lindo que a gente tá aqui, olha que sucesso, top demais, tô aqui com o meu amigo seu Orlando, esse cara aqui é da cidade do amor hein, Belford Roxo, olha aí ó, a melhor cidade que tem no Brasil, olha que coisa linda, a gente tá aqui ó, na prainha, ó, que lugar lindo demais, olha o carro dele ali ó, Astrão, já tá com quase dois anos que instalou o aparelho, já chegou a fazer 17 na estrada? Já, 17, quase 18, bom demais, aí agora a gente fez a atualização nele, tamo fazendo mais um teste urbano, vamos pro posto pra ver quanto vai dar agora? É KM2 Brasil, economia de combustível é top demais e aqui no Rio de Janeiro é um sucesso hein, olha aí ó, siga nas redes, KM2 para o Brasil, bom demais, pensa num lugar abençoado que esse povo tem, É isso aí galera, prainha, grumari, sucesso total, KM2 para o Brasil, bora lá, isso aí ó, olha o Astrão aí ó, faz 17 na estrada, bom demais